Volta a falar agora sobre o acidente de avião que causou a morte de goianos no Amazonas. A Patrícia Piazza tem informações a respeito desse caso pra gente, Pathy. Pois é, Manu, eram 12 passageiros, também o piloto e o copiloto. Desses passageiros, 5 eram goianos, 6 de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e um médico de Brasília. Ontem à tarde, o governador Ronaldo Caiado autorizou e destacou um avião do Serviço Aéreo do Estado de Goiás pra fazer o traslado desses corpos. Esse avião foi enviado, ontem mesmo, já chegou até Manaus, capital do Amazonas, pra poder trazer esses corpos pra Goiás. Eles continuam lá ainda porque precisam passar por perícia, precisam da liberação do IML. Uma família, um parente, também precisa reconhecer esses corpos, por isso esse traslado ainda não começou. Depende da liberação desses corpos. Nós estamos acompanhando, desde o último sábado, passo a passo de tudo isso, dessa tragédia que aconteceu envolvendo esses goianos aí, todos empresários de cidades como Uruaçu, Anápolis, Goiânia também já tá aí. A gente, inclusive, preparou uma reportagem completa sobre esse caso. Vamos ver. Um vídeo gravado pouco tempo antes da queda da aeronave, mostra o momento de descontração do grupo ao embarcar no avião. O Fábio que não bebe, né? É, o Fábio que não bebe. Quem faz a gravação é o empresário Fábio Campos Assis. Embarcar agora pra Barcelos. Ao todo, 12 passageiros, o piloto e o copiloto embarcaram de Manaus, capital do Amazonas, e tinham como destino a cidade de Barcelos, no interior do estado, a 400 quilômetros de onde partiu. Dentro da aeronave da Embraer modelo EMB-110, conhecida como Bandeirante, um novo vídeo foi gravado por Fábio. Ele chega a brincar com a falta de espaço e reclama do calor dentro do avião. Pouco tempo depois da gravação, o avião caiu, causando a morte dos 14 ocupantes. A queda ocorreu por volta das 3 horas da tarde de sábado, quando o piloto tentou pousar na pista do aeroporto de Barcelos. Os passageiros do avião viajaram para o Amazonas porque tinham uma paixão em comum, a pesca esportiva. O grupo fretou o avião de uma empresa particular de Manaus, que segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está regular. As causas do acidente estão sendo investigadas, mas de acordo com a defesa civil, o mau tempo pode ter contribuído para a queda da aeronave. Testemunhas contaram que viram o piloto pousando no meio da pista e que teria faltado espaço para frear. Em breve, um relatório apontando as possíveis causas desse acidente será divulgado pelo nosso Centro de Investigação de Acidentes. Todos os aspectos serão abordados, desde o funcionamento da aeronave, a qualificação dos pilotos, as condições meteorológicas, do vento na localidade, o comprimento da pista. Todos esses são fatores que são analisados para que, então, possamos determinar as possíveis causas desse terrível acidente. A lista com os nomes dos ocupantes foi divulgada horas depois do acidente pela empresa de táxi aéreo. Pelo menos cinco dos mortos na tragédia eram goianos. O engenheiro agrônomo e empresário de Uruaçu, Marcos de Castro Zica, de 48 anos. O Iter Ferreira de Faria, que também tinha empresas ligadas ao agronegócio em Uruaçu. Renato Souza Assis, empresário de Goiânia. Fábio Campos Assis, dono de uma empresa em Anápolis. E Gilcredio Salvador Medeiros, conhecido como Gil. Ele era dono de uma pousada na região norte do estado. A ex-mulher dele gravou um vídeo confirmando a morte do empresário. Sim, ele estava no avião que caiu no Amazonas com 12 pescadores, tá? Morreram muita gente conhecida da gente. É triste, é triste, gente. É aquela coisa, né? A gente nunca, nós nunca estamos preparados para a morte. Que tristeza, né, gente? E aí a gente vê esses vídeos deles entrando, felizes, né? Se divertindo naquela expectativa de passar dias ali, né? Fazendo aquilo que amam, né? Essas pessoas que vão para essas viagens, porque amam pescar mesmo. Dentro do avião, e dá uma sensação muito estranha, né? A gente vê as pessoas ali tão próximas ali, tão momentos antes de morrerem. Infelizmente, né? Agora, vai ser investigado o fato de outros aviões que teriam que pousar antes, arremeteram por causa do mau tempo. Só que esses pilotos, né? O piloto e o copiloto decidiram pousar. Por que será, né? Será que esse mau tempo foi o que contribuiu para o que aconteceu? Tudo isso vai ser investigado e a gente, claro, vai acompanhar isso.